E aí, tá preparado para o Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito! Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis! Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos de volta aqui com a nossa série de rumo ao estrelato com o Borussia Dortmund aqui no PES 2018. Se você gosta dessa série, molecada, já sabe, deixa um like aí no comecinho do episódio. Se você for novo, se inscreva naquela nossa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelos mais de 92 mil inscritos, galera. Estamos quase batendo os 93 mil e quase também chegando no nosso sonho aí de 100 mil inscritos. Então se inscreva no canal, manda um canal para um amigo seu e tamo junto! Não se esqueçam, galera, me sigam lá no Instagram, que é arroba brunelicatres, tranquilo. Acesse o cardzinho aqui, confiram, conheçam e se inscrevam também no meu segundo canal, canal onde eu trago jogos de modo história, né? Eu saio um pouco da temática futebol, então conto muito com vocês lá no meu segundo canal, beleza? Seguinte, episódio de hoje a gente enfrenta aqui o Werder Bremen fora de casa pela Bundesliga. Teremos também o Clássico contra o Bayern de Munique em casa, Bundesliga também. Teremos o jogo contra o Hertha Berlin, galera, fora de casa. Aí a gente joga contra o Stuttgart em casa e finaliza o episódio enfrentando o Hamburgo em casa também. Então são essas cinco partidas que nós vamos fazer no episódio de hoje. E como a voz do povo é a voz de Deus, mano, eu não posso fazer nada diferente que muita gente começa a reclamar que tá feio. E o pior é que vocês insistem, né? Tipo, se fosse uma vez ou outra, tudo bem, mas vocês insistem em comentar que tá feio, que tem que tirar. E todo episódio isso chega a chatear, né? Mas beleza. Já que vocês não curtem que eu faça nada de diferente aqui, não tem problema não, mano. A gente bota aí o cabelo preto, padrão mesmo, sem barba, cara lisa assim e deixa o jogador assim até o final da série, beleza? Mas enfim, vamos lá pra primeira partida do episódio de hoje. Vamos enfrentar o Werder Bremen fora de casa, vamos conferir os uniformes aí e... Beleza, mano, eu vou aproveitar que o uniforme deles é todo verde e a gente vai de branco, né? Branco não, cinza. Nós vamos com o Burk, Sócrates, Bartra, Derm e o Toujan. Aqui a gente vai com o Weigl, Guerreiro e o Dahoud e o trio de ataque hoje é Brunelli, Albameyang e o Brun Larsen. Ah, lembrando ali que o time do Werder Bremen tem o Matheus Vital, o Pazlac e o Ganso, né, mano? Show de bola. Bom, vamos lá pra partida. Vamos nessa então, rapaziada. Nossa, pera aí que o fone tá muito alto aqui, mano. Vamos aí pro jogo contra o Werder Bremen. Aí, eu fiquei tonto aqui, mano, o som tava muito alto, esqueci de abaixar ali. Bom, bala rolando, jogo valendo. Ó os caras aí, hein, levando a bola, tocou pra trás, pode fazer o cruzamento. No camisa 10, olha a batida. Burke fez a defesa aí sem problemas. Ó o camisa 14, fez o levantamento, a cabeçada. Burke mais uma vez, galera. Dahoud, vem aqui Dahoud. Ó só Dahoud. Albameyang! Gol! É do Borussia Albameyang! Belo passe do Dahoud, mano. Incrível, velho. Olha só, tentei um passe ali, acabei errando no rebote. O nosso time recuperou a bola, o Dahoud viu a passagem do Albameyang. Ó, toma. Alba de primeira, golaço. 1x0 pro Borussia, galera. Vai, Alba. Que bola do Alba em nós, por cobertura! Que que é isso? Gol! É do Borussia Brunelli, virou rotina. Gol de cobertura, virou rotina. Olha só a jogada, mano. A bola do Albameyang. O goleirão foi sair, toma. Que isso, rapaz. Virou rotina fazer gol de cobertura agora. É isso aí, galera. Fim de papo aqui fora de casa. Mais uma vitória. Gols de Albameyang e Brunelli. Albameyang foi o melhor da partida, né? Porque fez um gol e me deu um passe aqui. Meu irmão! Passe monstro. E a gente vence. O jogo foi bem morninho, né, rapaziada? Ali dois lances pra cada equipe. O nosso goleiro fez duas defesas. E o goleiro do Werder Bremen não conseguiu fazer defesa alguma. E a gente vence aqui a partida. Resultados aí da 18ª rodada. E olha que delícia. O Bayern de Munique acabou perdendo. O Schalke também. É isso aí. O Stuttgart ganhou. O Stuttgart não. O Leipzig ganhou. Beleza. Ele sobe ali pra 3ª posição com 33 pontos. A gente está a 10 pontos do Schalke, que é o 2º colocado. E estamos a 13 pontos do Leipzig, que é o 3º. E estamos a 16 pontos do Bayern de Munique, que é o 4º colocado. É, rapaziada. A gente se distanciou bem. Eu sei que é metade do campeonato, metade da temporada. Mas tirar esse título do Borussia Dortmund vai ser difícil, hein, mano. Pelo futebol que a gente vem jogando. Fora que a gente ainda está invicto na competição. São 14 vitórias e 4 empates. Bom, galera. Dia de clássico agora contra o Bayern de Munique. Duelo de artilheiros em Brunelli contra Lewandowski. Os dois artilheiros aí do campeonato. Vamos ver quem se sai melhor na partida de hoje. Os uniformes, beleza. Nós vamos com o Burk, Zagadou, Bartra, Derm e o Best. Vai gol da Ruda e Guerreiro. E o trio de ataque hoje é Brunelli, Albameyang e o Marco Reus, galera. Mano, cadê o Firmino? Nossa, o Firmino nem joga. Firmino perdeu 2 pontos de overall, não perdeu? Ele era 8-1. Os caras estão perdendo overall, mano. O Reus era 8-1 também. Nossa, velho. Os caras estão perdendo overall. O Isaac o põe em 82. Caramba. Ali o time do Bayern de Munique. Então é isso, velho. Vamos para a partida. Vamos nessa, então. Estamos em casa, hein, rapaziada. Signal Iduna Park para Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Lembrando que o Bayern de Munique, na verdade, é nosso freguês, né? A gente jogou duas partidas contra o Bayern. Primeiro pela Supercopa da Alemanha ganhamos. Depois pela Bundesliga a gente ganhou, se eu não me engano. Ó, pela Supercopa foi a nossa estreia. Fiz um golaço de cobertura. Fomos campeões. Pela Bundesliga, se eu não me engano, a gente ganhou de 1x0 com um passe meu e um golaço. Um golaço não, mas um gol do Alba Menang. Não me recordo se era realmente isso. O que eu tenho na memória é que a gente nunca perdeu para o Bayern de Munique usando a camisa do Borussia Dortmund. Então, bola rolando. Jogo valendo. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, guerreiro. Valeu, guerreiro. Limpei a marcação. Fiz o levantamento. Vai. Ah, olha só. Bate para o gol. Eu espalmo, goleiro. Só vim, Alba. Isso. Valeu, garoto. Eu vou te presentear, Alba. Toma. Você quer fazer o gol? Ou você quer tocar para mim e para eu fazer o gol? Nossa Senhora Brunelê. A bala desviou. Vamos, Alba. Gol. É do Borussia Albameyang. Está lá. 1x0 para o Borussia Dortmund, rapaziada. E, por enquanto, a freguesia continua. Bela jogada. Olha só. Albameyang colocou no Brunelli. Limpei a marcação. Bati para o gol. A bola desviou. E aí, no rebote, Albameyang estava ali pronto para fazer o gol. É 1x0 para a gente. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, colocou bela bola em nós. Gol. É do Borussia Dortmund Brunelli está lá. Olha só a jogada do time. Eu livre aqui, mano. Aí o goleirão nem saiu. Foi de direita, hein. Está lá. 2x0. É, Bairro de Munique. Parece que a freguesia continua. Olha o Bairro de Munique aí. Último lance. Kimit colocou bola lá no Rafinha, hein. Rafinha corte padrão FIFA. Cruzamento. Tira. Dali a defesa. Olha o rebote. Que golaço, mano. Mano. Mano do céu. Mano. Olha isso. Kimit. Bola no Rafinha. Aí aquele corte padrão FIFA. Vralft cruzou. Tirou dali o Bartra. Olha o Vilhena. Nossa, velho. É possível fazer gol assim? Mano, eu estou impressionado, velho. Que golaço. O Bartra tirou a bola dali. Olha o Vilhena. De prima, mano. Nossa. Golaço, rapaz. Agora vai acabar a partida, né. Coloca a bola aqui. Aí, acabou. Fim de papo. A freguesia continua. Borussia Dortmund 2. Bairro de Munique 1, rapaziada. Resultados da décima nona rodada. Olha só. O Schalke perdeu de novo. E o Leipzig ganhou de novo, rapaziada. Então, temos uma mudança na tabela. Exatamente. Leipzig assumiu a segunda posição. Estamos 13 pontos ainda na frente do Leipzig, rapaziada. E 13 na frente do Schalke também. E 19 pontos na frente do Bairro de Munique, galera. 19 na frente do Hanover também. A gente está muito bem no campeonato, galera. Será que a gente consegue um feito histórico aqui na nossa carreira? Ganhar um campeonato de pontos corridos invictos, sem perder nenhum jogo? Galera, já são aí 19 rodadas e a gente não perdeu nenhuma partida ainda. E parem de ser chatos. Não todo mundo, né? Mas o pessoal que comenta que está no fácil. Não, gente. Não está no fácil. Simplesmente, eu tenho o melhor jogador do mundo, com 96 de overall e as estatísticas batendo quase 99 e tudo. Então, meu jogador é mais desenvolvido e as jogadas fluem mais fácil, obviamente. Mas não. Eu estou jogando no nível estrela, beleza? Um beijo. Amo vocês. E olha só, mano. Acabei de falar que meu jogador é over 96. A gente acabou de upar para 97, irmão. 97 de overall, galera. Eu não tenho o que falar. Olha essas estatísticas, mano. Que isso? The best player of the world, mano. Vamos bater overall 100 no bagulho. Partida agora contra o Hertha Berlin, galera. Fora de casa. Vamos lá para mais uma partida. Vamos tentar manter a invencibilidade aqui. Vamos conferir os uniformes. Hertha Berlin vai de azul. Então, eu vou usar o terceiro uniforme hoje, né? O terceiro não. A terceira opção. Porque a gente usou... A primeira opção foi o uniforme cinza, depois o amarelo. Agora a gente vai usar o preto, ó. Plano de jogo. A gente vai hoje com o Ospina no gol, hein? Beleza. Ospina, Bartra, Sócrates, Toljan e Derm. Aqui vamos, Derm. Vai, Godahud, Guerreiro, Brunelli, Alba e Pulisicic. Galera, ali o time do Hertha Berlin. Eu conheço o Donis ali. Conheço o Ascacibar, que tá de MLD. Ô, louco, hein, mano? Tem o Kalul também. Tem o Hetzus. Aquele Hetzus é bom, hein? O Ziller, o Stark. O time do Hertha é bem bom, hein, mano? Tem bons jogadores. Caramba. Show de bola, galera. Então, vamos lá para a partida contra o Hertha Berlin. Vamos nessa, então, rapaziada. Terceira partida do episódio de hoje. Vamos enfrentar o Hertha Berlin aqui no Olympia Stadium. Fora de casa. E mais um desafio aqui para o Borussia Dortmund. A gente tá muito, muito, muito bem. Roubei, 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 roubei. Vai, 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 vai. Brunelli, ó só. Fiz o passe. Pulisicic na trave. Vamos. Nossa. Que gol de reflexo, irmão. Nossa. Eu vou nem comemorar, mano. O gol foi muito cagado, cara. Mas saiu. Boa. 1x0. A gente abre o placar já aqui fora de casa. Eita, pô. Deixa eu pular essa aqui, né. Enfim, olha só. Roubei a bola ali do Caluto. Consegui ganhar no corpo. Fiz o passe. Eu, Pulisicic, ó. Quase. Acertou a trave. Aí no rebote. Mano, o meu gol foi muito no susto, tá ligado? Tem um replay mais de perto aí. Vamos ver de novo. Olha só. Tentei o passe ainda para o Pulisicic. Ele conseguiu chutar a bola. E olha aí, ó. No susto, mano. Tá ligado? Meio que eu fui dominar e o goleiro pulou para um lado. Eu bati por cima. E a gente faz 1x0 já aqui para o Borussia. Não! Não, cara! Nossa, galera! Eu fui dar um carrinho no goleiro, mano. Puts. Caraca! Fui expulso com 21 minutos, mano. Ah, galera. Que triste, velho. Nossa, que vacilo, mano. Era para dar um carrinho no goleiro. Olha os caras aí, hein. Olha só o rebote. Ospina, maravilhoso. Falta aí para os caras, mano. Vamos ver o que acontece. Calu. Ele vai bater direto? Não. Passou. Weiser. Bateu. Ah, Ospina. Tá de brincadeira esse goleiro. Olha o Pulisicic aí. Corte padrão FIFA. Da Hood. Levantamento. Ah, o Bameyang. Tá lá, galera. Boa. 2x0. Nossa. Gol do Hertha Berlin, mano. Sai de cu. Bom, rapaziada. O gol dos caras não deu em nada, não. Quase deu, né, velho. 2x1 a gente vence. Ainda bem que minha expulsão não prejudicou a equipe, né. Pelo contrário, ajudou, né. Porque a gente, antes de ser expulso, fez o gol. Aí as estatísticas. Mas, mano. Ainda fui o melhor do jogo, hein. Joguei 21 minutos de partida e fui o man of the match. Sobrabo ou não sobrabo? Resultados da 20ª rodada. O Schalke perdeu mais uma. Agora pro Bayern de Munique. O Leipzig empatou. E o Hannover empatou também, né. Que são os primeiros colocados. E aí a gente tá disparadaço na liderança do campeonato, galera. E olha só, galera. Tem certeza de que quer deixar todos os quatro clubes esperando? O prazo de resposta termina hoje. Não vá se arrepender depois. Eu recebi quatro propostas? Ô, louco. Vamos ver. Vamos tentar chutar os times, galera. Olha só. Eu acho que veio proposta do Chelsea, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid e... Deixa eu ver outro time que usa a ponta, mano. Ah, sei lá, velho. O... O Stoke City. Vamos ver. Lista de ofertas aí. Napoli, Paris Saint-Germain, Chelsea e a Roma que me quer de volta. Bom, eu acertei dois times, né, mano. Aqui a Napoli quer contratar o Brunelli pra ficar ali na ponta, né, no lugar do Mertens. Ah, tá, mano. Eles precisam de um ponto à direita melhor. Mas na Itália eu só joguei na Roma e não pretendo voltar pra lá, né. Olha só. O GC. Caramba, e vocês me substituíram bem mal. Contrataram o GC, mano. Tá tirando. Ainda deram a minha 10 pra ele. Agora que eu não volto mesmo. Aqui o Chelsea, então, galera. O Chelsea é o único time grande na Inglaterra que usa a ponta direita. Então seria o único time que a gente poderia ir, né. Porque o resto, tipo, é... Liverpool que vocês estão pedindo só usa a segunda atacante. Não vou jogar em um time que não tem minha posição. Manchester City, Manchester United também não usam. Só o Chelsea. Olha aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Eles usam aqui o Sané na ponta direita. E se eu fosse pra cá eu jogaria aqui. E o Paris Saint-Germain, né, que também usa a ponta direita. Pensa, galera. Oxi, o Neymar tá de centroavante. E o Mbappé, mano. Tinha que ser aqui, ó. Neymar, Mbappé e o Brunelão. Nossa. O meu na sua mão. E esses zagueirão aqui, 88. Caramba, o Unicumcu. O Rabiot, 90. O time aqui do PSG tá zique, hein. Mas a gente acabou de chegar no Borussia Dortmund. É óbvio que eu não, galera. Apaga o seu comentário. Mandaram aceitar umas propostas dessas. Porque eu vou avançar aqui. Não vou aceitar. Só achei legal ter recebido aí as propostas. E o time do mês aqui na Bundesliga foi anunciado com o Touljan da Rude Bruneli Alba Mejang do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique não, Bruneli. Do Borussia Dortmund. É, e o técnico disse que não pode me escalar por conta da suspensão. Será que a gente perde a nossa invencibilidade hoje diante do Stuttgart? Vamos ver. Próximo. Por favor, Borussia Dortmund. Vence essa partida. Boa. Vencemos, galera. 2x0. Schalke empatou com o Leipzig. O Ramon Verde empatou também. E o Bayern de Munique ganhou. Show de bola. Então a tabela fica desse jeitinho aí, hein, galera. Show de boleta. É isso aí. E olha isso, mano. Eu perdi o overall, mano. Por que eu perdi um ponto de overall? Eu estava 97 e fui para 96. Ah, nada a ver isso aí, hein, mano. Dislike. Bom, vamos lá para a partida contra o Hamburgo. Nada a ver eu ter perdido o overall. Acho que, sei lá, mano. Foi bug. Eu fui para 97 e foi um bug. Sei lá, mano. Olha o Quaresma ali com a 10 do Hamburgo. A gente vai então com o Burke, Sócrates, Bartraderm. E o Best, Weigl, Dahoud, Guerreiro, Bruneli, Alba e Reus, galera. Ali, ó, o time do Hamburgo é legal, mano. Tem o Iedvaj, tem o Quaresma, o Alário, o Holtby, que também é muito bom. O time do Quaresma, o time do Hamburgo é bom. Só que no banco, ó, só tem defensor, tá ligado? Mas beleza, galera. Vamos lá para a partida. Vamos nessa, então, rapaziada. Voz deu uma falhada, hein. Signal Iduna Park, Borussia Dortmund e Hamburgo é o jogo de hoje, galera. Ainda bem que a nossa invencibilidade está mantida. Vamos fazer de tudo, galera. Para ser campeão aqui da Bundesliga, invicto, cara. Eu não quero perder nenhum jogo aqui na Bundesliga. Não me importa de ser eliminado na Copa, perder jogo na Champions, mas eu quero ser campeão invicto aqui. Vem, Alba. Olha o passo da Alba Meyang, galera. Cê é louco. Não dá, não dá. É fora do comum, mano. E olha que eu não gosto do Alba Meyang, gosto mais do Firmino. Não que eu não gosto do Alba Meyang, o jogador, né. Aqui no videogame só eu queria que meu parceiro de ataque fosse o Royce e o Firmino, por preferência. Mas o Alba Meyang é zica, mas caramba. Galera, eu não entendo. Tem vez que o goleiro sai, tem vez que ele não sai. Aqui a jogada foi maravilhosa, hein. Olha só. Que isso. Nossa. Ah, ele começou a sair, só que eu sou muito rápido. Bom, 1x0 para nós, né. Brunelli, vamos, vamos. Olha só, Brunelli. Segurei a bola, fiz o passe. Vamos, Alba. Vamos, Alba. Vamos, Alba. Gol. É do Borussia. É, rapaziada. A dupla Alba Nele está funcionando, hein. Pensei nessa agora. Alba Nele ou Bruneyang? Qual que vocês preferem? Alba Nele ou Bruneyang? Acho que Alba Nele fica mais legal. Bruneyang. É, não sei, mano. Acho que Alba Nele... Acho que Alba Nele fica mais legal porque foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, né. Show de bola. Cortei a marcação. Passe de direita ali para o Alba. E toma essa caixa. Tá lá. 2x0, galera. Oltibi colocou a bola ali no Alário. Olha só, Alário ficou... Nossa, escorregou ali, mano. Olha a bola tocada, batida e Spalma Burke. Maravilhoso. Vocês viram? O zagueiro ali escorregou, mano. Escanteio. O Deus do Primeiro Pau é brasileiro. Olha só. Bola na área. Vamos tirar. Bruneyang. Voltou a batida e Spalma Burke. Que isso. Ah, galera. Vocês estão me cobrando que eu tenho que aprender a falar Deus do Primeiro Pau em alemão. Eu só vou pesquisar a tradução e aprender a falar quando a gente fizer um gol de cabeça. Porque, por enquanto, aqui no Borussia não saiu nenhum. Vai da Ruda. Vai da Ruda. Olha os caras aí. Boa. Vai. Gol. Melhor volante do mundo. Olha o Holtby aí. Fez o corte padrão FIFA. Levantamento. Cabeçada. Burke defendeu. Bruneyle. Toma Alba. Devolve aqui Alba. Era nem mim, Alba Meyang. Olha só. Bruneyle. Dominou a bola. Fiz o passe lá na área. Vamos. Rois. Tá lá. Gol. É do Borussia Marco Rois. Tá lá. Bela jogada. Era pro Alba devolver em mim, mano. E aí, ó. Eu dominei e já tava muito lá em cima. Então, eu vi o Rois ali no mapinha. Coloquei bola nele. Ele tava lá pra marcar. É 3x0, rapaziada. Show de bola. Ai. Ó. Falta pros caras aí. Quaresma. Colocou a bola na área. Dominou. Bateu pro Hugo. Ó. Fora. Vem, 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 vem. Valeu que bola, Rois. Olha só o Bruneyle. Toma a Alba. Coloquei na frente. É só devolver aqui. Alba Meyang colocou no Bruneyle. Golaço. Tá lá. O time funciona demais, mano. Aí, tá vendo? E você comentando pra mim aceitar a proposta do PSG que eu sei que você comentou. Eu te conheço, garotinho. Tá lá. Segundo gol do Bruneyle. O time funciona bem demais. Olha a jogada, rapaziada. Eu tive a visão de pensar e colocar a bola enfiada pro Alba Meyang e já ir pro meio da área. E ele tocou. E eu bati. Sem chance pro goleiro. 4x0. É isso aí, galera. Fim de papo. 4x0. Quem vê esse resultado fala, pô, Borussia Dortmund amassou, passou o carro. Mas não. O jogo foi difícil pra caramba, velho. Tanto que vocês viram bastantes lances dos dois times, como vocês podem conferir aí nas estatísticas. Inclusive, tivemos menos posse de bola. Mas o importante é que a vitória veio. A gente fez gol, deu assistência. Foi incrível. Resultados da 22ª rodada. O Hannover ganhou do Schalke, rapaziada. O Bayern de Munique empatou com o Leipzig. E o Hamburgo, que tava ali, né, subindo na tabela também, perdeu pra gente. Aí os demais resultados. E a tabela fica dessa forma aí. O Bayern de Munique reassume a terceira colocação. Schalke cai pra quarta. Hannover sobe pra cinco. E é isso aí, galera. A gente tá muito distante aqui. É... O campeonato, acho que já tá meio caminho andado aí pro Borussia Dortmund. Galera, é manter que a gente tá muito bem. Aí, mano. Pamo de novo no bagulho, hein. Famo pra 97. É esse. Pesta de sacanagem, velho. Decide se eu vou ser over 97 ou 96, mano. Mas enfim, galera. A gente encerra o episódio de hoje com 29 partidas feitas aí pelo Borussia Dortmund. Aliás, 29 não, né. 28 barra... Aliás, 28 e meia. Porque a gente jogou metade do primeiro tempo e foi expulso. Mas beleza. Fizemos um gol nesse jogo, inclusive, né. A gente encerra o episódio de hoje com 29 jogos. Uma pontuação média de 7.6 por partida. 23 gols e 19 assistências. Galera, estamos quase igualando o recorde do Corinthians. Aqui, nas habilidades... A habilidade ofensiva tá em 92. Controle de bola tá em 92. E o drible tá em 97. Beleza. Ali as outras estatísticas vocês podem ver tranquilamente. Aqui é tudo 40. Resistência quase 96, hein, galera. Isso é muito bom. O pior pé também, ó. A gente tá evoluindo ele. Show de bola. E olha só, galera. Pra você que não entendeu o recorde que eu tô falando, é porque, assim, o Corinthians foi o clube que eu mais vesti a camisa, né. Foram 103 partidas pelo Corinthians. E o Corinthians também foi o clube que eu mais fiz gol. Foram 70 gols pelo Corinthians. E o Corinthians também foi o clube pelo qual eu dei mais assistências. Foram 20 assistências. No Barcelona, eu dei 19. Na Roma, eu dei 18. E aqui no Borussia Dortmund, a gente já tem 19 assistências, né. Superamos o que a gente fez na Roma. Empatamos o que fizemos em Barcelona. E a gente está a uma assistência de empatar o que a gente fez no Corinthians, né. Esse recorde. E a duas assistências de passar, né. O que eu acho bem legal. Porque, até então, o Corinthians é o clube que eu mais vesti a camisa, fiz gol e dei assistência. Pelo jeito, o que eu mais vesti a camisa e mais fiz gol, acho que continua, né. Fazer 70 gols vai ser difícil. Ainda mais em uma só temporada ou duas, enfim. Mas as assistências, a gente com certeza vai passar o recorde feito lá no Corinthians, né, galera. E olha só, galera. Na classificação por gols, nós temos 17 gols e o Alba Meyang tem 10, mano. O Alba Meyang está quase como o segundo artilheiro ali. Eu vou continuar tentando fazer gol, mas vou continuar tentando dar passe aí para o Alba ser artilheiro junto com a gente. Nós ainda temos o Isaac ali com 4 gols. Show de bola. A gente tem assistências também? Tem. A gente tem 13 assistências e o Alba Meyang tem 5. É porque se eu não faço gol com o passe do Alba Meyang, o Alba faz gol com o passe meu, né. Então está show de bola, galera. Acho que é a primeira vez na série que a gente está sendo líder de assistências e líder na artilharia, o que é muito legal, galera. Vou continuar tentando fazer gol e dar passe, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deu para fazer os 5 jogos, mas os 5 jogos passaram, né, galera. O episódio já está bem longo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um like. Se for novo, se inscreva. Me segue no Instagram. Confere o meu segundo canal. Vou falar até a próxima. E eu fui, hein. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri